Olá YouTube, meu nome é Leandro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ice Estúpido ou Fazes. A nossa speed começar, quero só dizer que a speed é paticionada pela Solverda, Solverda é um casino e site de apostas online, onde vocês podem fazer as vossas apostas, não é sempre, com o cabecinho apenas para o maior dos 18 anos, usem um código exclusivo LEANDR no registro para terem 100 free-spins grátis no casino, ou seja, rodam as slots à pala. Tem também um bónus de boas-vindas de 100% até 500€ no primeiro depósito, portanto já sabem, sempre com moderação, têm os links no primeiro comentário afixado, vamos retornar para o vídeo. Desta vez, mais um ano, mais uma edição de Big Brother, mais um vídeo de os concorrentes do Big Brother. Pois é, o programa mais culto do país está de volta e eu tenho só uma questão para começar, que é o que a Calil Poldina está ali a fazer. Olha a cara da marca! Quando nós pensávamos que havia apenas uma melga no Big Brother, aparece um mosquito. Anda-me aqui, um mosquito é chatear, mato já! A tua atriz, estão a reconhecer-me? Pessoal, pessoal, sou eu, pessoal, sou eu, vocês não me estão a reconhecer? Eu fiz de árvore na peça da escola do 5º ano, ainda não me estão a reconhecer. Eu também tive um papel importantíssimo, foi no sarau de Natal da escola, fiz de rena. Não, ainda não estão a... Isso foi uma beca estranha, se puderes só parar com isso, estás bem tímido há um bocado. Sinto-me uma cinderela. O amor é tão lindo, não é? O Daniel não tem defeitos, ele para mim é perfeito. Ele para mim, ele para mim não tem defeitos, não é? Ele não tem defeitos, não tem? Nota-se mesmo, nota-se, olhas para ele e vês que ela é uma pessoa que faz tudo perfeito, faz tudo à primeira, não mija em cima da tampa da sanita. Para ela, ele não tem defeitos. Adora cada curva do seu sorriso, adora a maneira dele ser, adora tudo nele, a 100%. Ela é um bocado teimosa, devia ser um bocado mais enrascada, é um bocado lenta. Ah, peraí que se calhar ele tem uma lista de defeitos sobre ela. É do género. Não, ele para mim é o único, é perfeito, não há comparação possível. Ela, cheira mal, não faz a paidecour, não descarrega o autocolismo quando vai cagar, é para continuar ou já está bom? Porquê decidiram entrar no Big Brother? Por causa da aventura, tu vais experimentar. Mas nunca deixei. Não, tu não foste para o Big Brother pela experiência, porque se tu quisesses uma experiência tu ias à Disney, ou ias fazer paraquedismo, não te ias meter numa casa cheia de malucos a ser transmitida para o país em direito 24 de sete. Estava zero a sanguita, não é? Porque nenhum casal se vai meter juntos a morar numa casa com 27 malucos a ser gravados 24 de sete. Sou casada e sou mãe de 4 filhos. Alguém me explique o que é que esta gente com 4 filhos vai fazer para um reality show? Olha filho, olha, olha, olha a mamã na TV, olha aí, olha o que é que ela está fazendo na cama com o sabato. Eu não posso mesmo com má criação. Ordinarices, berros... Não suporto ordinarices e berros. E para onde é que tu vais? Para um salão de chapa ou uma aula de yoga? Não. Bota para o Big Brother, que é tudo menos ordinarices e berros. É uma casa cheia de gente correta, que fala na sua vez, levanta o dedo para falar. Mas apoiou, não ganhou nem. A sua decisão. Mais ou menos que ele só soube há duas semanas. Que ganda casamento, hein? 4 filhos, um casamento há anos. E só contou ao marido que ia para o Big Brother há 4 semanas. É tipo, olha, pá, vou vazado durante 3 meses, podeis só olhar aí a canalha, está bem? Nota-se que eles são unidos, são bastante unidos um ao outro, não é? Nunca vi ninguém casado assim tão feliz, mas pronto. Quê? Pá, se calhar ela não está feliz por estar casada, não é? Ela está feliz é por ter dado a soleta durante 3 meses. Entrei no hospital a achar que estava só com um apendicite, e a realidade é que 3 horas depois fui mãe. Quem nunca entrar no hospital com um apendicite e sair grávido? Foda-se todas as semanas, caralho. Olha, isto foi obra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Cresceu-me aqui uma criança dentro? Não. Está no Big Brother, parece uma creche de pais, não é? Os filhos deixaram os pais na creche. Isto aqui é só gente casada com filhos. Eis de onde? Diga lá, vocês são de onde? Eu sou de Angola. Bem metida. Eis de onde? Sou de Angola. Bem metida. Essa foi a minha engraçada, és o meu irmão de um comediante. Foste um bocado estúpida, está bem? Plano de carreira? Ir para um reality show, abrir uma loja de roupa, assim que a loja de roupa falir, voltar a concorrer e voltar a impulsionar a loja de roupa. Eu já fiz natação, faço surf, motocross, vela, BTT, corrida, escalada, passagem a cavalo... Não, eram os esportes que tu praticas, não as merdas que tu já experimentaste. Senão também tenho uma vasta lista de merdas que já fiz. Posso te enumerar aqui, portanto, natação, esgrima, já andei a cavalo, patins em linha, futebol, já fiz caça, apanha da uva, skate, também já andei de skate, já fiz esquina na neve, salto com o papicha, é para continuar ou está fixo? É amigo, é humano... Pensei que era um héteo. Miro, miro, miro também? Estranho. Mas entretanto, quando entrou agora a Joana e o Ricardo, abraçou-os muito, vocês conhecem-se? Não, a Joana trabalhou comigo. Conhece ou conhece? Não, conhece a nível profissional. Então, mas vocês não eram amigas e... Amizade? Mas que merda é esta? O Nuno Nome em de Sá voltou a entrar pela terceira vez consecutiva com a sua namorada desta vez, a Frederica, que juntos fazem os Fredericos. Como a Beca estranha, não é? Parece um casal de super-heróis que te vão arrasar com a tabuada do Nobi e poemas do Fernando Pessoa. Cuidado com os Fredericos, que eles vieram para arrasar a casa com Fernando Pessoa e os seus heterónimos. Será que alguém está pronto para esta guerra de literatura? E pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo, não é? Mais um ano, mais uma palhaçada desta maneira. E é isso, um grande abraço, até uma próxima e... mais da Angola, bem metida.